Fala pessoal, beleza? Hoje vou dar uma dica de segurança quanto a utilização dessa ferramenta aí, o ascensor de punho. E quem já usou essa ferramenta sabe que existe a chance de durante o manejo da ferramenta a corda sair. Sair ali do trilho. O que pode comprometer o seu trabalho, comprometer a atividade que você esteja fazendo aí com essa ferramenta tão eficiente. Aí você consegue ver que o mosquetão colocado na posição correta, ele impede que a corda saia do trilho, deixando a atividade com o ascensor muito mais segura. E o legal é que você não precisa usar o seu mosquetão com maior capacidade, você pode usar aquele com uma carga de ruptura menor. Considerando que ele só precisa evitar que a corda saia ali do trilho da ferramenta. Olha só, aí você consegue observar como o mosquetão colocado na posição errada, ele dificulta o manuseio do ascensor. E por isso é legal você estar prestando atenção nesses detalhes, para que você não precise parar o que você está fazendo para reposicionar o equipamento. E aí E aí E aí E aí E aí